Chama a polícia e o porteiro, mas eu não saio daqui Interpõe o CS pra saber quantas eu bebi Eu já tô high, já tô, já tô, já tô, eu já tô high Chama a polícia e o porteiro, mas eu não saio daqui Interpõe o CS pra saber quantas eu bebi Eu já tô high, já tô, já tô, já tô, já tô Eu já tô high, já tô, já tô, já tô, já tô Vai bater, andar, tipo, tô a dar do camboá Bem na minha, mas o barman já quer nos complicar Dizendo que eu bebi demais e que eu tenho limites Eu digo, se Deus fez a bebida, então quis nos ver felizes E tu quer estragar, pra dar, não faz isso não Então anda, tamaiá, e enche o meu balão Clube agora até me entrar, quem diz que não, não gosta de tirar Tô a ver muita dama boa, vivo a dançar Copo vazio, nunca abrado, então manda vir mais um Dou um toque no Mauro e já me sinto lá de um Repita bom pessoal, tami cuia, tami entra, tami subi Já é uma polícia e um porteiro, mas eu não saio daqui Então põe o T.S. pra saber quantas eu perdi Eu já tô, ai, já tô, já tô, já tô, eu já tô, ai, já tô Já tô, já tô, eu já tô, ai, já tô, ai, já tô A noite sinto-me perdido, mas a culpa é da bebida por dentro, contra o teu intimido A D.S. pra saber quantas eu perdi, mas a culpa é da bebida por dentro, contra o teu intimido Já me encontrou, já consegue pra nascer, eu já perdi Manda vir mais um, vai, mas a vida tranquila Se já não tiver, eu não saio daqui Não saio daqui, não saio daqui, não saio daqui Já não a polícia e o porteiro, mas eu não saio daqui Então põe o T.S. pra saber quantas eu perdi Eu já tô rai, já tô, já tô, já tô, já tô Eu já tô rai, já tô, já tô, já tô, já tô, eu já tô rai Bato o pé no chão, no maia, topo cheio aqui na palha Muita dama bala, eu saí daqui na alta Bato o pé no chão, no maia, topo cheio aqui na palha Muita dama bala, eu saí daqui na alta Já foi a polícia e o porteiro, mas eu não saio daqui Então foi o CS pra saber quantas eu perdi Eu já tô rai, já tô, já tô, já tô, já tô Eu já tô rai, já tô, já tô, já tô, já tô, eu já tô rai